Meus amigos, assim como vocês, eu não me importo com esportes. Eu falo isso, inclusive, pro meu querido convidado com certa regularidade, o que é completo desrespeito da minha parte, porque ele trabalha com isso e gosta da questão. Mas eu trouxe ele aqui, Breno Deolindo, nosso especialista, é o correspondente e esportista do TVPH oficial a partir de agora, pra fazer um vídeo com uma pegada curiosa. Breno, muito obrigado por aceitar o convite pra começo de conversa. Muito obrigado pelo convite, porque quando você me chamou, mandou uma mensagem sorrateira ali na madrugada, falou, dá pra gravar um negócio? Eu fiquei, hum, o que será que ele tá pensando? Aí você mandou essa e eu falei, cara, com certeza gravaria, porque vai ser muito divertido, no mínimo vai ser muito divertido, então não tinha como recusar. O Breno se importa, mas a gente não, então hoje o Breno vai explicar pra gente o que a gente precisa saber sobre esportes no Brasil em 2023, como pessoas que não se importam com esportes. Porque é aquela coisa, cara, esportes já tá chegando naquele ponto em que talvez você no barbeiro, na fila do ônibus, fila do ônibus, é uma famosa coisa que não existe, né? Em algum lugar público aí você vai trombar com uma pessoa e você vai ter que falar com ele sobre esportes da mesma maneira que, por exemplo, você tem que às vezes falar sobre como, com certeza, o São Paulo vai ser campeão brasileiro esse ano, vai matar o Botafogo por causa do Ramias Rodrigues. Então assim, você tem que ter um mínimo de repertório pra interagir com outros seres humanos e a galera do esporte tá forte. Breno, diz pra mim, cara, começando pelo... Eu vi que você colocou numa ordem aqui, eu queria começar pelo... Identificavelmente o esporte brasileiro, League of Legends. O que a gente precisa saber sobre League of Legends em 2023 no Brasil como pessoas que não se importam com isso? Cara, o League of Legends atualmente ele tá chegando na reta final do CBLOL, né? Que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends. O CBLOL é dividido em dois splits, um no primeiro semestre e um no segundo. E o segundo split tá chegando aí no final da sua fase de pontos, né? Que é antes dos playoffs começarem. E os times favoritos ao título aí são Loud, Pain e Red Canis. E a gente tem também INTZ, Fluxo, correndo mais por fora ali. Mas num aspecto mais geral, o que a gente tem que saber é que o cenário recentemente tem sido completamente dominado pela Loud. Eles foram campeões da última final que a gente teve aqui em São Paulo, né? No estúdio da Riot, no primeiro split de 2023. E também venceram a final lá no Ibirapuera, que foi a primeira grande final presencial do CBLOL pós-pandemia. Eu tava lá, inclusive, e foi bem triste. Porque eu tava super hypado, assim. Fazia, sei lá, dois, três anos que eu não ia num grande evento de esportes. A última vez que tinha ido pro Ibirapuera pra ver uma final foi em 2019, que foi na Blast Pro Series daqui de São Paulo, de Counter Strike. Então eu tava, tipo, na hype, assim. Eu sou uma pessoa meio cansada com o aspecto trabalhista, mas às vezes eu fico hypado, assim. Tipo, pô, esse jogo vai ser muito louco, não sei o quê. E foi um 3x0 seco. Ah, nossa, é. Seco da Loud pra cima da Penha. Eu saí meio triste, assim, de Ibirapuera. Porque normalmente... Desperdício, né? Normalmente o jornalista diz que participa pelo 2x0. Pra acabar rápido. Ou seja, ele torce pra acabar rápido. Só que aquele dia eu tava, não, hoje pode demorar. Mas hoje tudo bem. Aí foi 3x0 muito, muito feio. Inclusive, a Pen meio que virou a freguesa oficial da Loud nesses últimos semestres aí. A Pen tomou um 3x0 da Loud na grande final do segundo split do ano passado. E tomou outro 3x0 na final da primeira split desse ano. Que delícia. Então, a Pen Gaming vem forte aí pra um terceiro vice. Quarto vice, se já sei o que é consecutivo, no caso. Porque eles também perderam a final do primeiro split de 2022. Contra a Red Canis. Então a Pen tá vindo muito forte aí pro seu quarto vice consecutivo. Cara, e em termos de Brasil, assim, na época que eu acompanhava e cobria isso, o Brasil, ele tava sempre naquele estágio de tipo, pô, a gente tá crescendo, a Riot tá começando a olhar pra gente e tal. E aí o time brasileiro ia lá pro Mundial, levava uma surra e voltava pra casa falando, não, mas pelo menos nesse ano a gente teve 3 abates a mais do ano passado e tal. Como que tá isso aí? O Brasil, ele, o mundo parou de, tipo, o mundo desistiu de respeitar o Brasil ou achar que o Brasil vai ser alguma coisa no LoL? Cara, eu acho que a gente tá mais ou menos nessa mesma fase, assim, até hoje. A gente, os, a Riot, ela é muito cuidadosa com os produtos dela, né? Então ela nunca vai chegar e falar, ah, tem o CBLOL que é esses caras horrorosos matando isso no oficial. Então a narrativa sempre vai ser essa, tipo, ah, o CBLOL, eles jogam com tanta paixão, não sei o quê. Mas eles perdem pra todo mundo. Eles treinam com, eles treinam em campo de terra, né? A bola furada, é. Internacionalmente a gente continua muito ruim no LoL, a gente, a Laude representou o Brasil nos últimos dois internacionais que tiveram, né? Que foi o Mundial do ano passado e o MSI, que é uma espécie de Mundialito que rolou esse ano. E nos dois a gente teve uma performance horrível, assim, em alguns jogos a gente mandou bem individualmente, alguns jogadores conseguem se destacar, mas o melhor resultado do Brasil ainda é o da PEN em 2015. Faz oito anos e... É, era na época que eu cobria. Você tava? Você tava lá, mano? Eu tava lá, é. Então, velho, faz um bom tempo que esse é o time que a gente olha e fala, nossa, esses caras mandaram super bem lá fora, que eram dois jogos e não passaram pros playoffs. Hoje em dia, nem com playoffs a gente sonha direito, porque no Mundial a gente vai pra fase de entrada, né? E desde que a fase de entrada... Agora, né? Aham. É uma espécie de pré-libertadores, assim. Tá. Onde o Corinthians foi eliminado pelo Tolima, por exemplo. Grandes momentos, é. Então, o LOL brasileiro, ele perde na pré-libertadores internacional anualmente, assim. Tá, bonito. É triste, é triste. É, mas ainda só pra finalizar a parte do LOL aqui, você mencionou que tem, aparentemente, uma mudança que tá rolando na Liga Americana, né? Que é a principal... Não a principal, né? Mas uma das grandes que tão rolando lá fora. Cara, isso eu acho uma das coisas mais interessantes que rolaram, que é o ProPlayer tendo consciência de classe pela primeira vez na vida, né? O que rolou. A LCS, a Liga Norte-Americana de LOL, né? Ela não é exatamente a mais forte em questão de resultados internacionalmente e tudo mais, mas ainda assim, a Liga Americana, que é o país mais importante do mundo, principalmente pra videogames, pensando que a Riot fica nos Estados Unidos, a LCS por si só tem uma relevância gigante já. E o que rolou foi... Todo mundo sabe que o ProPlayer ganha muita grana, né? Isso não é segredo pra ninguém hoje em dia. Os salários do CBLOL, dependendo do time, passam de 40, 50 mil reais por mês. Meu amigo. Pois é. E nos Estados Unidos não é diferente. E esses super salários acabaram que... Inviabilizando o cenário. Porque o cenário, pra ele se tornar sustentável, você precisa ter uma categoria de base, igual a gente tem nos esportes tradicionais. Certo. Todo time tem a sua categoria de base, onde vão surgindo novos jogadores e essas categorias vão retroalimentando ali o cenário profissional. E nos esportes isso rolava. A LCS tinha seu Academy, a LCK, a Liga Coreana, tem seu Academy, até o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro, tem a sua categoria de base ali. Só que na LCS, por conta desse super salário, estava começando a ficar muito inviável das organizações manterem dois times. Um time principal, né? E um time de base pra criar novos talentos. E aí a Riot decretou a não obrigatoriedade dos times Academy. E isso causou um caos tremendo. Porque muita gente ia perder emprego, basicamente. Muita gente ia perder emprego, muita gente ia rodar. E isso ainda ia prejudicar o desenvolvimento do cenário no longo prazo, porque não ia ter um espaço pra novos jogadores se criarem. Então os jogadores entraram em greve. Caralho! É bem bizarro, né? A maluquice, o pro player é entrar em greve. Meu amigo, cara, isso é chocante até quando acontece no esporte tradicional ainda, né? Pois é. Acho que no futebol brasileiro nunca chegou a acontecer, mas a gente tem uns exemplos aí de NBA, de NFL, até de beisebol que já rolou. Mas nos esportes acho que nunca chegou a ter algo parecido. E os jogadores da Liga Americana de LoL entraram em greve e o split chegou a ficar sob ameaças de ser cancelado, assim, a temporada, né? A gente não sabia se ia rolar o segundo split da LCS por conta disso. Mas no fim das contas a Riot cedeu em alguns pontos que os jogadores estavam pedindo. Agora os times vão ter um incentivo financeiro maior da Riot pra conseguir manter novos elencos, pra conseguir desenvolver esses talentos jovens. Então voltou tudo ao normal e o split tá rolando lá. Mas ainda assim foi um grande choque e talvez abre precedentes pra bastante coisa mudar nos esportes nos próximos anos aí. Excelente, cara. Então, ó, resumo de LoL por enquanto. LoL domina a palhaçada toda aqui. Brasil continua sendo patético lá fora. E o LoL americano vai ser destruído pelo socialismo. Vamos falar agora um pouquinho, Breno, de um esporte em que o Brasil... Dá pra ser respeitado, né? Que é o Valorant. Ele teve uns momentos meio escabrosos aí nos últimos meses que até eu acompanhei. Mas fala pra mim, como que tá o nosso querido Vavá, que é o outro jogo da Riot, né? Cara, o Vavá, ele viveu um momento estranho pro Brasil. Porque a gente terminou 2022 com a Laud sendo o melhor time do mundo, né? Os caras foram campeões do Mundial e tudo mais. Foi uma campanha muito bonita que eles fizeram. E venceram, assim, de forma consistente. Ninguém vai virar e falar que teve sorte, que teve alguma coisa. Os caras realmente ganharam do segundo melhor time e provaram que mereciam estar ali. 2023 começou bem promissor. A Laud mudou dois jogadores. Saíram o Saci e o Pancada, né? Que eram dois dos caras mais experientes do time. Colocaram dois moleques novos. E esses moleques novos meio que atenderam a chamada logo de cara, assim. No começo do ano, em fevereiro e março, a gente teve o Lock-in aqui em São Paulo. Que foi uma espécie de campeonato de pré-temporada. Para os times das franquias se adaptarem. Porque esse ano a Riot mudou completamente o calendário. E agora funciona com times sempre fixos. Não tem mais tantos qualificatórios. Ah, ok. É meio que... Tipo NBA lá fora, né? Tipo NBA, né? Fel, tem uns tricks ali. Mas, de forma geral, é um cenário um pouco mais fechado. E esse Lock-in seria a grande inauguração. A grande festividade para celebrar o início desse cenário mais fechado. Que é bem irônico, se você parar para pensar. Mas a Laud foi vice-campeã do Lock-in aqui em São Paulo. Que é um resultado até que bom. Só que o jeito que ele veio já foi um pouquinho traumático. Porque a gente perdeu para a Fnatic na grande final. Era uma melhor de cinco. E a Laud perdeu no quinto mapa. O Valorant, para quem não sabe, o jogo termina quando você faz 13 rounds. A não ser que fique 12x12. E aí tem provocação e tudo mais. Mas, via de regra, os jogos terminam quando você faz 13 rounds. A Laud estava vencendo o último mapa por 11x3 contra a Fnatic. E foi vice-campeã. Cara, mas é que... Eu não sei se a galera que está vendo isso joga Valorant. Mas o 11x3, no civil, ele não é um resultado tão esquisito de virar virada. Não é tão absurdo assim, né? Porque tem umas viradas de jogo ali que mudam a economia no momento. Ali você perde o ritmo e acabou, né? Sim. Muita gente brinca com a maldição do 9x3, né? Quando você vê o jogo 9x3, você sempre toma virada. 9x3 você perde. É, 9x3 você vai perder. Você já sabe. De fato, aconteceu o 9x3 nesse mapa. Só que aí a Laud ainda ganhou o pistol e o round seguinte, né? Então, abriu o 11x3. Eu falei, mano, aqui acabou, né? Tá tranquilo. Eu estava num evento de churrasco esse dia. Eu estava curtindo a minha vida. Eu estava desempregado na época, né? Então, eu não estava cobrindo o bloquinho. Bom demais, é. Bom demais. Mas, eu não estava cobrindo. Eu estava assistindo lá e falei, ah, aqui acabou, né? E foi chegando, foi chegando. E do nada, os caras viraram, mano. Foi pra prorrogação e a Fnatic ganhou. E foi... O Ibirapuera virou a biblioteca da Fnatic, né? Obviamente, a torcida era inteira da Laud. Lógico. Ficar quieto. Deu umas super polêmicas lá, porque a torcida não ficou pra ver os caras levantar o troféu. Mas diz a lenda que estava um puta calor no Ibirapuera. Então, sei lá. Mas, enfim. Saindo do bloquinho, a gente começou, finalmente, o formato das franquias aí. E a Laud, junto com o Ibirapuera e a Fúria, fazia parte do VCT Américas. Que as franquias da Riot são divididas em macro-regiões. São três macro-regiões, assim. A gente tem as Américas, a gente tem, basicamente, a Europa. E a Ásia. E a Ásia Pacífico. Então, os times brasileiros jogam na franquia da América. E a Laud foi campeã do VCT Américas também de maneira bem incontestável, assim. E isso deixou a gente já mais animado, assim. Falou, pô, os moleques são novos, aprenderam o coloquinho. Então, a gente vai continuar brilhando esse ano. Só que aí, chegou no Masters, que é o Mundialito do Valorant. E a gente tomou um pau. Surrado de cara, né? Foi bonito, assim. Foi muito. A gente tomou um pau da Ibirapuera, que foi um time do VCT Américas também. Que cresceu bastante na reta final. Mas, ainda assim, foi um time que tomou pau da Laud duas vezes na temporada regular. E aí, chegou no Masters e falou, não, vamos jogar contra a Ibirapuera. Já conhece os caras, sem segredo. 2x0 seco, sem fofoca. Aí, beleza. Caímos pra lower bracket, né? Que os playoffs de esportes, normalmente, tem uma chave de repescagem, né? Não é que nem o mundo de futebol que você perde, tá eliminado. O mata-mata costuma ter uma segunda chave ali pros perdedores conseguirem voltar. Sim. Aí, chegamos na lower bracket e a gente caiu contra um time da China. E os times da China não foram bem no lock-in, porque é uma região meio que... Eu não sei dizer. Ela é separada das franquias, mas a Riot considera elas. Então, nos mundiais, nos internacionais, sempre tem times da China. Times representando a China, apesar de não fazer parte das franquias. Certo. E aí, chegou contra esse time da China e foi outro 2x0 sem fofoca. E esse foi mais feio ainda. Porque era um time que ninguém conhecia muito. Era um time que... Pô, chinês, tá ligado? Os caras mal têm cenário de franquia, os caras não têm super incentivo e tudo mais. E é uma espécie de eliminação do futebol feminino aí, recentemente, traumas. Mas, enfim, foi uma eliminação, assim, sem explicações. E aí, já começam a pipocar as coisas. Tipo, ah, a Laude tá tiltada, o clima entre o time não tá bom, e não sei o quê, e não sei o quê lá. Mas, agora a gente chega no Valorant Champions, que começa esse final de semana... Começa esse domingo agora, não sei quando que esse vídeo vai pro ar. Ah, começou o domingo passado agora, então, ok. Ele começou aí no dia 6 de agosto, e quando você assistir esse vídeo, você vai saber se a Laude venceu a estreia deles contra a DRX, que é um time da Coreia do Sul. Tá. Mas a gente tá nessa grande incerteza, assim, porque no ano passado, a Laude também começou muito bem o ano. Chegou no segundo internacional do ano e tomou um pau, que foi eliminada feio, assim. Mas chegou no Mundial, meio que juntaram as peças do Lucas, e os caras foram campeões. Então, muita gente tá apostando nessa remontada, assim, que nem aconteceu no ano passado. Eu sou um pouco mais cético, eu acho que o time realmente tá tendo seus problemas ali. Mas é meio que isso. Mas, assim, ainda tá, né, a gente ainda fala de Brasil. Acho que é o que o Valorant é o esporting, que o Brasil ainda faz um barulho, né. A gente teve, obviamente, momentos aí em Rainbow Six, CS, que a gente vai falar agora e tal. Mas é legal ver que, pelo menos, ainda é meio cogitado, né. Existe uma possibilidade dos caras tirarem alguma coisa da cartola ali. Sim, sim. Só pra fechar essa parte do Valorant também, ainda em temas mais... Não políticos, mas um pouco mais complexos, assim. O Valorant tá passando por uma crise bem similar à que eu falei no LoL. O Tier 2, né, onde os talentos, teoricamente, são gerados, tá cada vez numa situação mais esquisita. Porque a criação da Liga das Franquias praticamente tirou a relevância do Tier 2. Os campeonatos nacionais, por assim dizer. Ainda que as franquias rolem, ainda tem um campeonato brasileiro que rola. Ainda tem um campeonato norte-americano. Só que ninguém liga. Porque tá completamente separado, né, irrelevante pro principal. Porque não são os melhores jogadores, não são os melhores times. Não tem todo o valor de produção em Riot Games que eles sempre fazem nos principais eventos deles. Então meio que ninguém liga. E a gente tá nessa coisa, assim, de... Muitas organizações estão saindo do Valorant. Porque não é sustentável. Não vale a pena. Pra você ter ideia, a temporada de todos os times do Tier 2 já acabou. A gente tá em agosto. Caraca! E não vai ter mais nada o ano inteiro, né. Não tem mais nada. Tem campeonato-team e tal, mas nenhum campeonato é, de fato, oficial da Riot. Então as maiores premiações, a maior exposição não... Ela acabou em julho. Ela acabou no Ascension, que foi o campeonato que rolou aqui no Pacaembu. Isso me parece falta de visão da parte da Riot. E todos esses negócios de franquia que viram em esporte. Acaba que meio que dá errado por motivos parecidos. Eu acho que eles ficam meio que tentando puxar a coisa que existe no esporte tradicional. Mas, por exemplo, você pega uma NFL, que é uma liga que tem franquias e tudo mais. E que funciona, porque tem a categoria de base que é baseada na coisa do college football, né. Que é tipo, ah, é a NCAA lá e tal. Mas isso funciona porque, sei lá, a torcida tem um apego emocional aos times. Porque é o time da faculdade deles. É o time do estado deles. Aqui no Brasil não, cara. Você vai torcer com o time porque você gosta do logo da porra que os caras jogam. E é isso, né. Não dá pra você depender de, ah, a galera vai assistir porque tá rolando, né. Tem que ter algo a mais ali, né. É, fazer esse paralelo com os esportes americanos mostra muito que não tem como ser sustentável. Porque você pega uma universidade normal dos Estados Unidos, nem precisa ser a maior. Não precisa ser uma Alabama ou uma Clemson da vida, que são os melhores programas esportivos de lá. Você pega uma universidade de nível médio, o estádio dos caras é maior que o Allianz Parque, velho. Sim. O estádio da universidade. É, é. Então, isso já denota um pouco do nível que é o esporte universitário lá. Porque, pô, um time universitário de basquete nos Estados Unidos amassaria qualquer time do NBB aqui. E tem gente que torce mais pro time universitário do que pro time tradicional, às vezes, né. Isso é bem normal, isso é bem normal. Porque são 30 times, 30, 32 times, normalmente, nessas ligas franquias dos Estados Unidos tem 50 estados, né. Sim. Então, sobra estados que não tem um time pra você torcer. Aí você torce pro time, às vezes você torce até pro high school. Mas, enfim. E aí a gente chega no que era a joia da coroa do Brasil por muito tempo. Era meio que o único lugar em que o Brasil brilhava nos esportes mundiais. E agora virou um negócio que faz o Breno fazer careta, velho. O que que tá rolando no CS brasileiro? Cara, se você ainda acha que o Brasil é bom no CS, porque ele foi bicampeão mundial ali em 2016, você está totalmente enganado. Totalizado, tá, ok. Totalmente desatualizado. Pouca gente tem coragem de falar isso. Mas o Brasil é coadjuvante no cenário mundial do CS e já faz uns quatro anos no mínimo. Mas e o Fallen? E o Fallen? Não, Fallen não existe. Mas Fallen, pelo amor de Deus. É o Fallen, desculpa. Bem, ninguém fala Fallen. Nesse vídeo a gente fala Fallen, porque a gente não sabe de nada. Tudo bem, tudo bem. Cara, o Fallen, ele continua sendo a grande imagem, assim, do CSGO brasileiro. Porque, querendo ou não, o cara construiu muita coisa. Ele tem, de fato, muita história pra contar. E é o grande responsável pelo cenário existir, de certa forma. Pra quem não sabe, o Fallen foi o capitão desse time que eu mencionei. Que foi bicampeão mundial em 2016. Ele sempre foi, além de ser o capitão dentro de jogo, ele sempre foi a mídia, assim, do time. É o cara que dava as entrevistas. Era o cara que mais tinha desenvoltura na frente da câmera. E, de certa forma, ele acabou virando esse rosto do cenário como um todo, assim, pra comunidade brasileira de CS. Só que isso já faz sete anos. Sete anos atrás, eu tava entrando na faculdade. Então, muita coisa mudou desde então. Um dos últimos quatro pra cinco anos, assim, o melhor time brasileiro passou a ser o time da Fúria. Que é uma organização relativamente jovem, assim, mas que sempre teve esse projeto de base no CS muito forte e tudo mais. Eles conseguiram, aos poucos, conquistar essa relevância. E a Fúria é, consistentemente, um time top 10, top 20 do mundo. O problema é que, apesar de ser consistentemente um time que tá ali brigando nas cabeças, consistentemente é um time que não ganha títulos também. Porque eles nunca ganharam nada de relevante. E aí, depois de muitas decepções, e da gente ter o Mundial aqui no Brasil ano passado, e a Fúria ter perdido da maneira mais trágica possível, foi na semifinal, depois de uma super virada, eles conseguiram, tipo, empatar um jogo que tava muito perdido, e aí perderam na prorrogação. E foi desesperador esse dia. Eu tava meio... Perder semifinal em casa é uma delícia, a gente adora, né? Já que eu tô num ambiente seguro aqui, eu vou até falar, esse Mundial de CS era pra eu ter ido. Eu tava na Globo ainda na época, e aí chegou uma semana antes do campeonato, e o meu chefe falou que eu não ia mais. E eu fiquei bem puto com isso, né? Não fiquei nem um pouco feliz. E eu tava meio que torcendo contra a Fúria nesse campeonato, porque eu não queria que o Brasil fosse campeão mundial, e eu não tava lá pra ver, tá ligado? Sabendo que era pra eu estar. Se a Fúria fosse campeão mundial, sei lá, na Suécia, que foi onde foi o último Mundial, eu tava tranquilo, não ia pra Suécia de qualquer jeito. Mas no Rio de Janeiro, aqui do lado, tá ligado? Eu ia ficar muito bravo. Aí a Fúria foi eliminada na semifinal, foi provavelmente a maior oportunidade do time de conquistar a torcida. Porque tem essa coisa, a Fúria, apesar de ser o melhor time do Brasil há muito tempo, como eles nunca ganharam nada, eles não têm tanto esse carinho da torcida. A galera preferia, muitas vezes, torcer pro time do Fallen, que foi o cara que foi bicampeão mundial lá atrás, e tudo mais. E apesar de não estar mais nos melhores times do Brasil, ele sempre tá ali buscando um resultado em outro, não consegue grandes títulos, mas às vezes faz sua graça. E mais recentemente aí, no último mês, esses dois caminhos resolveram juntar forças, né? A Fúria contratou o Fallen, foi uma grande coisa. Teve anúncio em telão da Times Square e tudo mais. Foi uma super, super notícia pro CS brasileiro, porque finalmente você tava juntando o que era supostamente o melhor time do Brasil com o cara que era o rosto do cenário e que trazia a comunidade toda nas costas dele. É o Ronaldinho no... É o Ronaldo no Corinthians. Isso, perfeito. Certo. Não poderia explicar melhor. Debativo se o Corinthians era o melhor time do Brasil. Ah, tava ali, né? Tava lá. Tava ali, tava ali. Só que não deu muito certo. A gente teve agora, nas últimas semanas, o Ian Colone, que vai estar... Já vai ter acabado quando esse vídeo for pro ar. E a Fúria foi eliminada também na pré-libertadores do Ian Colone. Tá. Que era o primeiro campeonato do Fallen com esse novo elenco. E a performance foi bem abaixo do esperado, assim. E a gente já ficou com uns três pés atrás de se isso vai dar certo ou não. Eu, particularmente, tenho várias dúvidas se isso vai rolar. Então, de forma geral, assim, o CS brasileiro é o que mais vem decepcionando, assim. Porque o Valorantiente acabou de ser campeão mundial. O Lulô, a gente já não espera nada mesmo, então não tem nem como se decepcionar. Mas o CS é triste pensar que em 2016 e 2017 a gente teve bons títulos, apesar de não ganhar o mundial. Esses dois anos foram o nosso auge. Já faz seis anos que a gente não ganha nada e não tem muita visão, assim. Não consigo ver um futuro que isso melhore do nada, assim. O CS, pra mim, machuca um pouco porque o CS é o esporte que, de vez em quando, eu ainda abria pra ver alguma coisa. Tipo, porque é nosso, cara. A gente cresceu nessa porra aí, cara. Lan House o caralho, né? Então, tipo, era muito natural o Brasil ter uma desenvoltura maior nisso. Mesmo que quando não ganhava torneio, pelo menos chegar numa quarta de final, semifinal ali, pelo menos alguma coisa assim. É um pouquinho triste ver que a gente parece estar sem caminho pra vitória. Talvez. Talvez o universo nos agracie aí com o CS2, né? O CS2 tá anunciado. Toda vez que se fala CS2, eu rio, porque parece meme, mas é verdade. Mas vai acontecer, vai acontecer. Ele deve sair esse mês ou ano próximo. Se você já jogou qualquer coisa da Valve, você sabe que ela não é exatamente carinhosa com os produtos dela. Então, o CS2 a gente vive de migalhas, assim. O jogo que tá no beta já faz um tempinho e a gente não sabe ainda quando que ele vai sair pro público geral. Ele tá em beta fechado, sei lá, faz dois meses. E, provavelmente, quando o CS2 lançar, os campeonatos vão ter que se adaptar, porque o CS, o circuito, ele não é controlado pela Valve, né? Tem organizadoras de torneio independentes e elas meio que fazem o que querem com o jogo até certo ponto. A Valve, às vezes, coloca umas restrições, mas ainda assim são restrições bem leves. De forma geral, o CS é um jogo muito, muito aberto pra qualquer pessoa que quiser fazer um campeonato, vai lá e faz. E aí, o CS2 provavelmente vai ser um grande reboot, porque os times vão ter que se adaptar, muita coisa deve mudar. Tem que aprender coisa, né? Exato. O jogo vai ser bem parecido no que as coisas indicam, mas acho que no nível profissional, mesmo um jogo ser 99% parecido, esse 1% faz toda a diferença pra performance do cara. Com certeza. Então, acho que muitos times vão mudar e tudo mais. Talvez seja o momento do cenário brasileiro de CS, assim, conseguir ter uma reflexão maior e buscar um caminho aí pra voltar às glórias, porque tá difícil intimamente. Legal. Ó, Breno, pra encerrar aqui, eu ia te perguntar sobre Overwatch e tal, mas você já indicou pra mim aí que Overwatch não tem relevância nenhuma no Brasil e tudo mais. Então, eu queria saber de você se tem algum outro esporte, seja no Brasil ou no mundo, que, tipo, tá crescendo, que tá surpreendendo em público. Tipo, tem alguma outra modalidade que talvez pra daqui a uns anos valha a pena prestar atenção? Porque não para de aparecer, né? Eu sei que, por exemplo, tem jogos que a gente meio que esquece que existe, mas que tem cenário forte, tipo, sei lá, Apex Legends, que a galera gosta de ver. Tem o Dotinha lá, que sempre tem o International rolando, e tudo mais. Tem algum que você destacaria aí? Algum jogo que tá subindo em algum nível? Cara, no Brasil rola bastante investidas rápidas, assim, de jogos de fora, né? Jogos que fazem sucesso na China ou no Sudeste Asiático, chegam com muito dinheiro aqui no Brasil, numa espécie que nem rolava com aquele serviço de streaming, que chegava com muito dinheiro, montava um super campeonato, aí dava seis vezes um ano e vazava. Acabou, né? Então, fora essas grandes modalidades, é isso que acontece, sei lá, Club de Mobile, Arena of Valor, Mobile Legends, esse tipo de jogo, assim, eles costumam ter picos rápidos e logo sumirem no cenário brasileiro, mas acho que vale uma menção não muito honrosa ao Free Fire, né? Porque é um jogo que ficou de fora dessa pauta que eu montei, mas é um jogo que o Brasil tava sendo campeão mundial não tanto tempo atrás, que só se falava no Free Fire e tudo mais, que todo mundo jogava, era um jogo super acessível, e de fato, o Free Fire carregou essa narrativa aí de ser o jogo nacional por muito tempo, e fazia sentido, os números não mentiam, era uma modalidade que tinha muita, muita audiência, mas uma sequência de erros da Garena, que é a dona do Free Fire, acabou enterrando o cenário aos poucos. Eles mataram o jogo com o Cristiano Ronaldo, não foi? Cara, isso foi uma das, ironicamente sim, isso foi uma das grandes coisas que afundaram, acho que a gente já teve essa conversa, né? O Free Fire, ele tem personagens, ele tem agentes, não é num esquema tão complexo que nem é no League of Legends ou até no Valorant, mas tem personagens que cada um tem o seu poderzinho. Certo. E o personagem do Cristiano Ronaldo era muito roubado. Era muito roubado, era roubado num nível de que ele quebrava o jogo e era impossível você jogar sem o Cristiano Ronaldo no seu time. Caraca, velho. Eu não chamava Cristiano Ronaldo, não eu chamava Crono, mas enfim, era uma parceria com o Cristiano Ronaldo e tudo mais. E aí, esse cara quebrou o jogo, esse personagem quebrou o jogo completamente e nisso já foi uma grande queda do Free Fire, principalmente no mobile. Mas, se você conhece um pouquinho, talvez você saiba que o Free Fire sobrevivia bastante também no cenário de emulador. Que é basicamente a gente que baixa o Free Fire, o aplicativo de celular, no PC. E joga no PC, né? E joga pra jogar com teclado e mouse. E esse cenário era muito forte, por vezes até mais forte do que o jogo mobile, só que a Garena também não soube lidar muito bem com isso. Eles colocaram uma série de restrições sobre o cenário de emulador. E isso acabou meio que sendo ignorado em partes e meio que não ajudou ninguém. Porque o cenário de emulador continuou vivendo ali na própria bolha e a Garena não conseguiu aproveitar do sucesso que o jogo dela fazia em outra plataforma. Então, isso foi minando aos poucos a empresa. Tanto que, recentemente, a Garena demitiu um monte de funcionários aqui no Brasil e tudo mais. Então, Free Fire é um jogo que parece que está vivendo os seus últimos dias. Ainda tem bastante gente que joga, porque fez muito sucesso. É um jogo de fácil acesso pra todo mundo. Mas, competitivamente, ele vai perdendo cada vez mais relevância. Cara, precário, velho. Assim, o tom geral parece ser que está meio merda. Está meio... Não, mas aí fica a recomendação do texto que o Kotaku soltou, sei lá, em 2018, sobre a bolha dos esportes e é um bom... Uma boa, sei lá, premonição do que está rolando agora. Muitos dinheiros foram prometidos, poucos foram entregues e as coisas vão se... vão se canibalizando ali. É meio triste, né? Mas, sei lá, em Colônia está rolando mó legal se tinha um CSzinho presencial. É isso, pô. Não, é... Mas, assim, acho que a lição aqui é meio que, tipo, se você quer ver Brasil ter alguma chance de ganhar alguma coisa talvez possível, é Valorant, né? Dá uma olhadinha no Valorant. Valorant que é um jogo legal, um jogo legal de jogar, um jogo legal de assistir também, tem um dinamismo da hora com os poderzinhos, né? Sim, eu gosto bastante de assistir o Valorant, ultimamente, é o que eu mais tenho jogado entre jogos competitivos, que eu mais tenho jogado na vida inteira, na real, porque eu comprei o Zelda, joguei três vezes e nunca mais liguei meu Switch. É uma vergonha, eu não me orgulho de falar isso nem um pouco. Mas o Valorant é o jogo que eu mais tenho jogado, é um jogo bem divertido de assistir, apesar de ser meio confuso. Ele não é um jogo tão clean quanto o CS. O CS é muito fácil de você entender rápido do que tá acontecendo. O Valorant é um pouquinho mais confuso, porque cada boneco tem sua particularidade e tudo mais. Mas, ainda assim, o conceito é simples. Se você clicar em cinco cabeças, você ganhou. Então, o Valorant ainda é o jogo pra assistir. Eu recomendaria também o Rocket League, mas o Brasil vive um momento meio instável. O Rocket League, eu também sinto que é um jogo bem acessível pra quem não conhece muito. Afinal de contas, é futebol, só que com carrinhos, os carrinhos voam. Assim, que é acessível, eu discordo, porque é coisa de alienígena, que os carros fazem com os carros. Não, pra jogar não é nem um pouco acessível. Ah, ok, pra assistir, tá. Pra assistir é tranquilo, mas pra jogar é muito difícil. É um jogo complicadíssimo de você pegar o básico ali, mas depois que você pega é bem legal e é um dos jogos que eu mais joguei na vida. Mas o Brasil vive um momento difícil. Um dos melhores jogadores do mundo é brasileiro, mas meio que flopou esse ano. A FUG não conseguiu nem se classificar pro Mundial, enfim, várias questões. Mas o Rocket League ainda é um jogo divertido de assistir e que, quem sabe, daqui uns dois, três anos o Brasil não consiga dominar o cenário com a fúria porque o time é bem promissor. Excelente. Breno, muito obrigado pela consultoria aqui. Queria agradecer a sua participação e fica aí, né, pra galera que assistiu. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais de esporte, mas não o suficiente pra começar a gostar disso de verdade. Então, assim, só ali no, né, no limiar. Deixa ali. Só, às vezes, colocou um pouquinho mais próximo aí do seu coração o negócio, mas não se perde nesse mundo não que dá errado, cara. Não dá certo esse negócio não. Breno. Mas assim, posso levar o jabá? Mas se você tiver gostado dessa grande lamentação sobre o estado do esporte eletrônico no Brasil e você tiver interessado em saber mais, eu faço vídeo de segunda a sexta no TikTok, principalmente sobre Valorant, mas às vezes sobre LOL também, atualizando bastante coisas sobre cenário competitivo e tudo mais. Manda arroba. E seria arroba deu feio, todas as minhas redes são arroba deu feio. Então, se você quiser dar uma olhada lá, eu gosto bastante dos conteúdos que aparecem lá de vez em quando, é um negócio que eu tenho um pouquinho de orgulho de fazer. É isso. Breno, um beijo com a ti. de novo, mano. Toma de novo. Obrigado. E não, é nóis. Tchau.